Que época que a gente procura esse pessoal? Que as emendas estão disponíveis? Boa pergunta. Que época que eu faço capítulo de recursos? Ela acontece de janeiro a dezembro. Não tem época não, é janeiro a dezembro. Agora mesmo, hoje. Mas de emenda, Márcio, de emenda aí é complicado. Vamos lá, de emenda, se eu for fazer de emenda, se for individual, eu tenho uma época certinha para fazer isso. Qual? Em outubro agora, agora nesse mês de outubro, vai começar a ser discutido o OGU 2022. Acompanha aí nos jornais. Então os parlamentares desse ano vão começar a discutir o orçamento do ano que vem. Já vai começar já. E eles têm, pela lei, até 30 de outubro para decidir isso aí. Às vezes prorroga até 15 de novembro. Então agora, eles já vão discutir as emendas individuais do ano que vem. As individuais. Mas fica de fora as de pancada, as de comissão e de relatoria. Então essas três aqui, eles vão ter... Ou seja, agora eles vão discutir as do ano que vem, as individuais. E alguns deles deixam até em aberto. Mas, de certeza, a questão de emendas, todo ano até março, é um período ali até março, mais ou menos, fevereiro, março, que você pode conseguir uma emenda de um parlamentar. Agora, a partir dali, aí é só extra emenda. E extra emenda tem um ano todo. Porque como é que funciona extra emenda? É que nem eu falei, né? Saldo ministerial. Então, se vocês começarem a assistir meus vídeos no canal, vocês vão perceber uma coisa lá. Nos meus vídeos, tá, gente? Eu falo valor, eu falo data, eu falo qual é a ONG, qual é a prefeitura. Eu falo tudo lá. Então eu explico bem detalhadamente para a pessoa entender mesmo. E vocês vão perceber uma coisa lá. Vocês vão começar a entender que a maioria dos recursos, quando eu falo aqui é extra emenda, ó. Esse recurso foi de extra emenda. Quando eu falo isso, logo na frente a data que vai vir, pode ter certeza, é dezembro. Mas por que dezembro? Por quê? Porque extra emenda é saldo ministerial. E quando é que os ministérios têm certeza de saldo? Em dezembro. Que é onde eles vão passar para o Ministério do Planejamento o saldo de todo mundo. É ali que começa a discussão. Por isso que a maioria dos convênios de extra emenda foi a data 31 de dezembro. Acredito. 31 de dezembro. O último dia do ano é o dia que os caras colocam para colocar o recurso, entendeu? Mas só que existem várias captações de recurso de extra emenda o ano todo, em todos os meses. Mas a maioria, 70% delas, é em dezembro. Ah, então tá. Mas só que se eu vou captar um recurso e eu vou assinar o instrumento em dezembro, eu tenho que começar antes de dezembro, né? Então tem propostas que são assinadas em dezembro que iniciaram lá em fevereiro. Elas foram cadastradas em fevereiro, mas só fizeram a assinatura em dezembro, né? Porque o que é a captação de recurso? Quando é que eu obtenho êxito nela? Quando eu assino o instrumento, né? Quando eu assino o termo de convênio, quando eu assino o contrato de repasse, o termo de parceria, o termo de fomento, seja lá qual for o instrumento. Quando eu assino o instrumento, é quando eu obtive êxito. Obrigada, Márcio. Valeu, adiantou bastante. Maravilha. Ó, nós vamos combinar aqui. Tem muita gente com a mão levantada, cada pessoa tem direito...